Eu tô aqui tentando trocar uma ideia com o Bento, só que tá difícil, porque ele não quer ficar muito perto de mim. Só que eu ainda vou tentar, porque ele precisa se acostumar com a gente, ele precisa desse contato, por N motivos. Um deles é que um animal que é acostumado com a gente, que não é um animal agressivo e estressado, mano, isso é tão melhor pra nossa vida e pra vida deles, é tão menos estressante. Mas o Bento, ele tem uma índole legal, ele tem uma índole mansinha, ele só tá um pouco assustado ainda, né criança? E mano, existem trocentas espécies de macaco-aranha, e ele é o macaco-aranha chameque, a telis chameque, que é o nome científico. A gente tem aqui o marginatus, que é a biriba, que ela tem só o rostinho branco, a gente tem o, qual que é o nome? O belzebu, que ele tem a barriga branca, a branca não, é tipo um dourado, um amarelo, e os braços também, é meio loiro o macaco. Tem um da cara vermelha, tem um da cara preta, que é esse aqui, que é o chameque, e mano, tem uma variedade gigante. Bento, posso começar seu rabinho? Só aqui, ó. Esse rabo dele aqui, isso aqui chama cauda prencio, vocês estão vendo que na pontinha não tem pelo? Vai crescer bem mais ainda, ele vai ficar gigante, na verdade. E essa cauda prencio serve pra quê? Ele literalmente usa ela como um quinto membro bem útil. Ele consegue ficar pendurado usando só ela, ou seja, se ele precisa pegar uma fruta que tá num galho alto. Então ele sobe num galho, ele consegue pendurar, assim, 100% só com a cauda, ter os pés e as mãos livres, pegar a fruta que ele quer. Ah, isso é muito pra se balançar entre os galhos também, na natureza, e um bichinho desse aqui, ó. Cara, sua banana tá aqui, essa banana é só chateada, fica chateada, eu amo você, você sabe que eu amo você. E, mano, eles vivem em bandos de até 30 animais, 30 macacos. E, velho, esse macaco fica alto, depois eu vou mostrar pra vocês os adultos. Na verdade, já tem vídeo aqui no YouTube dos adultos, só vocês pesquisarem. Nossa, meu pescoço começou a doer. Bento, cara, na moral, só troca uma ideia comigo aqui, não tô pedindo muito. Ele tá se soltando aqui, já. Calma. Vou até baixar a câmera. Calma. Mano, o Bento, ele é uma crencinha que veio lá de Rondônia. Então ele viajou de muito longe pra chegar até aqui. Tem uma semana que ele tá com a gente, então é totalmente normal ele tá deixeito. Só que ele tá bem saudável, isso é bom. A barriguinha dele, calma. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Bento, sua barriguinha. Dá pra ver a barriguinha do Bento? Dá pra ver sua barriguinha? Eu amo você. Eu amo você. Calma, cara. Não, o Bento já tá... Sabe aquele momento, você não tá nem mais puto, mas você só quer continuar fazendo birra pra não parecer que você perdeu a razão? Ele tá nesse momento aqui, ó. Ele já tá de boa, ele só não quer ficar totalmente meu amigo aqui, pra ele não parecer que foi besta. Não é, Bento? Ó. Calma, calma. Ó, vocês tão vendo essa pontinha enrolada? É bem essa parte que ele usa. E tem bastante aderência esse pelo, essa pele daqui. É bem diferente. Na verdade, é igual a pele das mãozinhas. Deixa eu mostrar essa mãozinha. Calma, calma. Tô tentando ficar o mais confortável possível pro seu lado aqui, porque a posição que você escolheu, cara, não é muito legal. Tem que levantar a câmera um pouquinho. Foi? Bento, deixa eu mostrar a panela do seu nome. Ó. A mão dele é bem mais clarinha. Não bem mais clarinha, mas é mais clarinha. E o Bento é meio careca ainda, mas vai crescer esse pelo. Ele vai virar uma criança meio cabeluda. Mano, e uma coisa massa dos macacos-aranha é que eles sentem tipo um topetinho. O cabelo deles fica penteadinho pra frente, assim, e faz um negocinho, assim. É muito engraçado. O card está aqui em cima, eu acho. Se você quiser assistir o outro vídeo que eu fiz com os adultos lá e os outros... Putz, a gente tem vários macacos aqui. Tá lá no YouTube. E o Bento, ele fica com a gente na casa praticamente o dia inteiro, porque ele está numa fase de adaptação ainda. Ele tem que... É, ele tem que se adaptar. Ele está ainda aprendendo como é que funciona tudo, porque ele saiu de um lugar lá no norte e veio pra Goiás. Então, ele fez uma puta longa viagem, a vida dele mudou completamente. E a gente está ajudando ele aqui. Ele saiu da mamadeira, agora ele está comendo frutos. E, mano, uma coisa que ele ama é mel. Ele ama mel. Então, o que eu costumo fazer é colocar umas frutinhas e meia colherzinha de mel. Ô, meu Deus, ele encostou no meu cabelo. Eu amo você, cara. Pude entender que eu te amo. Ô, meu Deus. Ele ama mel. Então, eu sempre coloco, sei lá, banana, maçã e um pouquinho de mel. E, cara, ele ama. Né? E outro bicho que ama mel também é a Irara. Velho, a Irara... Sabe aquele filme da Barbie que tem o cachorro que fala frita e ele faz... Mano, a Irara é mais ou menos aquilo lá. É um bicho muito massa também. Eu acho que eu nunca fiz um vídeo pro YouTube da Irara, mas eu vou fazer pra vocês, prometo. E, nossa, mano, a Irara é da mesma família do... Putz, eu tô com medo de falar errado aqui. Mas, se eu não me engano, ela é da mesma família do Jupará. Posso estar falando algo muito errado. E é um bichinho muito louco. E a mordida deles, mano do céu, não é brincadeira. Eles são bichinhos que escalam bem. Né? E, cara, você quer voltar pra casa? No caso, é a minha casa. Também é a sua casa? Quer? Olha aqui, olha aqui. Ei. Eu amo esse... Eu não sei se vocês conseguem ouvir, mas o barulho que ele faz é muito engraçado. Vem, então olha pra cima. Levanta só o queixinho um pouquinho. Aqui, olha pra cá. Não? Mano, eu juro que o Bento não é tímido assim. Quando eu tô sozinho com ele, mano, a gente conversa por horas. Ele sobe, pula, pendura, me morde, vai no meu cabelo. Agora o Bento ficou tímido. E, ó, quando o macaco, quando o macaco-aranha ele tá se sentindo ameaçado, ele... Não, geralmente, quando... Ah, uma coisa puta legal. Quando entra qualquer carro aqui, ou rola qualquer barulho, ou algum bicho diferente, passa perto dos recintos macacos, mano, eles começam a gritar loucamente. É, tipo, muito. Como se eles tivessem a visão dos outros animais. Quando a gente precisa pegar, sei lá, airara, alguma onça, alguma coisa com o cambão, que é uma ferramenta que a gente usa pra pegar o animal. Que, sei lá, às vezes a gente tem que curar ele de alguma coisa, fazer um check-up. Mano, todos os macacos do recinto começam a gritar e balançar na tela. Como se eles tivessem a visão que tem alguma coisa acontecendo. É muito louco. E, de madrugada, mano, às vezes eu ouço 15 macacos começar a gritar pra caramba. E tem que ir lá ver o que tá acontecendo. Na maioria das vezes é um passarinho que passa lá do lado. Então, eles são grandes alarmes, grandes sentinelas, né? E a chefe do nosso bando de macacos aqui é a vovó. Por que que é a vovó? Porque a minha mãe quis. Ela tá uma carinha de idosa. E, mano, ela não gosta de mim. Vocês vão ver isso lá no vídeo que eu falei. Ela não gosta muito de mim. E, como ela meio que manda no bando todo, eu não sou muito fã de entrar lá. Só que, ao contrário, eles amam minha mãe. Mas, tipo, amam muito minha mãe. Então, quando eu vou entrar lá, eu chamo minha mãe, eu entro lá com ela. E fica de boa. Aí, eles me respeitam. Cadê? Cadê o Bento? Vou até tirar a câmera do tripé. Calma. Cadê o Bento? Bento? Caralho, pra cá. Oh, meu Deus. Tô muito estourado. Calma. Ai, desistiu. Agora eu tô estourado. Oi. Oi, criança. Olha o rabinho que eu falei. Vocês conseguem ver que tem um pelinho diferente aqui na pontinha? Ele usa essa parte. Bento, cadê a sua barrigona? Cadê a sua barrigona? Vocês tão vendo a barrigona dele? Tão? Cara, agora vamos voltar pra casa? Eu já tô com o bem do pescoço. Tô tentando ficar nessa posição aqui, ó. Vamos? Calma. Eu amo você. Isso é muito bonitinho. Isso é meio esquisito, mas é bonitinho. Obrigada. Obrigada. Obrigado.